Música Gente, isso aqui é o hotel que nós estamos Gente, isso aqui é o lobby do hotel Aqui tem um bar Olha aí o lobby do bar, nesse espelhão Aqui, olha É super legal esse hotel, gente Olha a recepção Aqui é a porta de entrada do hotel A gente vai em teste desse hotel Olha esse relógio, gente Olha esse relógio, gente Ai, isso é tão bonito Que recepção Bom pessoal, esse aqui é o quarto que a gente ficou aqui em Nova Orleans Estou filmando rapidinho para vocês que a gente já está de saída E aqui é a televisão Ali embaixo tem um cofre, um frigobar Um quadro bem bonito Aquela ali sou eu Gente, desculpa os óculos Mas estou muito cansada Cheia de olheira Ai, aí aqui tem uma escrivaninha Está vendo? Com uma máquina de fazer café E aqui tem uma janela Ali fora, gente É uma rua meio estranha Sabe? E essa é a vista Não é muito bonita Mas, gente A gente não tem tempo de nada A última coisa que a gente vai ver mesmo É vista Sabe? Aí aqui é uma panorama Ali é a porta de saída Atrás dessa parede com espelho tem um banheiro Vou mostrar para vocês O hotel muito bom Porque ele fica assim No centro de tudo Você não precisa de carro para nada Você pode fazer tudo a pé Aqui é o banheiro A gente acabou de usar Meu marido está descendo com as malas E esse é o banheiro Pequenininho Aqui tem um closet Está vendo? Para a gente pendurar algumas coisas E é isso, gente Agora a gente está voltando para Orlando Só falo com vocês lá Um beijinho Até já Tchau 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 Tchau